Música Praise the Lord hallelujah MCJ beats the king Macavelie Maca교 Baloba baloba nyo so bamba Baloba baloba nyo so bamba Baloba baloba maite irummao Baloba baloba Me and Ali Vela Amazon I'm bur Charles Baloba baloba Alle dubu le he天 C'est lui qui bude na kabude Vada na eva balia kim mamosa Na ela gabar o bule Bule, bule, tu bule, bule Bule, bule Bule, bule, tu bule, bule Mage ilunga Bule, bule, tu bule, bule O bule, bule Ya conani naka politike na valete Politike pesa bule Maka kafe kape na bule Se minha va mama pesa bule Maka kape na bule Maka kape na bule Bule, bule Hihii Te mounei su soa Tu nageelé kandene Kito ko eh Kito ko eh Kito ko eh La bego yin se la biswa hein Bunga kigat Mame la inigarane Bichanaise Kuliha kumela E ele vai se calmer. Como você vai para o bando? Como você vai para o bando? Mãe e como você vai para o bando? O meu pai, o meu pai, o meu pai... Você vai ter uma mãe e me tem que filmar. Ele vai para o meu pai. O meu pai, eu vou dormir. Eu estou com a minha filha. Eu estou com a minha filha. Eu sou um... Eu sou um... Eu sou um... Eu sou um... Você está muito bem? Eu estou muito bem. Vou te mostrar como uma casa. Ok, vamos lá. Queremos que você esteja bem. Mãe. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu me recebo que você está me ouvindo? Tô me ouvindo. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Ok. Não há uma mãe que se vê aqui. Você sabe que a mãe fala sobre ela? É, você sabe... Você sabe... Quem você lê? É, você sabe... Quem você lê? Quem você lê? Quem você lê? Você sabe que você lê? É, você sabe que você lê? Você lê? Então, eu falo que você lê lá. Você lê. Você lê? E a gente já está ficando com a história de um filme. Eles até que eles estão apressados. Mas sem blaga, eu te digo a verdade. É que eu tenho um filme de uma vida assim. E eu tenho um modelo simples. Mas eu tenho um modelo bem, mas eu tenho um jeito de ser com você. É isso aí, eu tenho uma coisa com você. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, gente já está fazendo isso aí. Isso aí, gente já está fazendo isso aí. Não, 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 não. É amor, ó amor. Você não consegue imaginar isso. Eu tenho orgulho. Vamos buscar a todos os filhos de Jesus, agora eu estou falando Jesus. Não há uma história que esta. Você também pode aprender agora. Nós também temos que beber. Nós pesquisamos... Nós temos que irmos polemica, que estaria o tempo machen, mas que eu não tenho carriera. Não sei se que eu mandei o que a gente desenvolve. Não sei se que ele fosse ser uma performance? Há, há artistas, sim. Tem outras dramas. Mas há uma política diferente, eles o trabalhadores? Só claro,linka que não existe essa área. Nós dizemos em conta de fazer é que esta ferida, uma coisarestedosa é que pode mudar pelo mundo. Entreticamente, emão foi, e tipo, que nessas bigöides, é analisadas pelas epidemiology, já é certifique algo. Sim, sabe que? Você acha que schema? Mathilde, tem você? Diversão séatos de successful now you his... é um art collectivo. Se você está relacionado com bijou, significa que você está relacionado com a bijou. Ok. A dia que você está no jogo, você está no jogo com a camarada, meu amigo, você está no jogo com a bijou. Você está no jogo. É isso aí. Você está no jogo, mas você está no jogo. Você está no jogo. Eu estou a fazer isso aí. Como você está no jogo, Eu acho que vim aqui, a gente ficar no jogo com isso. No jogo ou não. Mamãe para a vida, a gente precisa jogar as filmes de agir, a gente precisa jogar os filmes de agir. A gente precisa jogar os filmes de agir. A gente precisa jogar os panorados de agir. Eu não Greetings. Euer posso ganhar mas antes mesmo. A gente fica em um bloco, vamos agers ir. A gente fica em um cicatismo. Não sei se é bom, não sei, você não sabe o que é bom, mas o jornalista quer dizer, vamos mudar de novo e me reforçar Você sabe que vai mudar de novo? Isso vai mudar, você vai mudar de novo Algo já que vou mudar de novo a lei e a Deus vai mudar de novo Eu vou mudar de novo e vai mudar os outros que eu acho que tem que mudar de novo Isso vai mudar, eu quero agradecer, muito bem Sendo aqui, o que nós vamos fazer de novo, nós vamos fazer de novo Obrigado, bem Muito obrigada Mas isso eu não tenho a gente que me lembre. Você me lembre. Você faz isso aqui. Como você vai a minha mãe? Eu te amo Rémi. Mãe, eu te amo. Eu te amo sempre. 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 Você 빨리 disse. Hoje está mais sua mãe. Esse ano é outro dia, somos muitos eus。 Eu lhe mostrei a nossa família. Mi quer dizer. É enorme fato. Eu a virado com osertos. Meu irmão é uma família. Eu a experiência. Marlonia éconheiona. Eu disse que Souheça é meu. Preparado o meu amor. Eu estou fazendo isso. Eu vou voltar ao vivo, e eu fiz meus filhos, e eu vou fazendo minha vida. Eu vou fazer a minha vida, e como eu vou fazer isso? Não eu tenho. Eu estou fazendo isso? Eu nunca estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. O que você é? Não, 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 não. Vamos lá… Ele ainda ajudou a ficar na mão. Olha, eu vou fazer isso no meu irmão. Sonho da mãe, mas só você é um bobeu. Olha que a mãe. Se você achar no fórum de uma uma dessas obrigadas. Olha que você chama. Seus dentre isaacusos. Existe aqui. Agora, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sim, eu tenho 23 de Obanda. Sim, eu tenho 23 de Obanda. Filma Sita, com Kofodor. Ah, é muito bom, eu jamais decido. Qualquer uma história de mim, mas eu tenho que filmar. Isso é com Kofodor. Você vai decider. Você vai acompanhar com você. Porque esse é o baleiro, eu vou te falar com o baleiro. Eu vou te filmar com o baleiro. Bem-vindo. Bem-vindo. Luna? Olá! Sempre bebendo. Moussara. Não! Não! Tic-toc. 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 Não, 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 não. Extração Vamos lá, vamos lá. Você vai lá, vamos lá. O que você vai lá? Tem aqui! Você está dizendo? Ei! A seu belo amor! Você vai me bloquear. Vamos lá em torno. É uma vez que você vai lá, você vai lá e vai lá. Você vai lá, você vai lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa é a parte da vida. o que vai? já é o filme! o que vai você agora? Kévin! vou fazer a vou na filmagem o Jumi? meu nome é eu Your Você tá lá? Eu sei que lá em casa, já vai falar daqui a pouco antes. Vamos lá depois! E aí, você vai trocar? Mas eu faço! Eu não começo para o mundo com picture. E, eu falconheira a só muito pra caras 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 que lias! Se tornou para ter decisões 2023, você vai trocar para casa quicker. Não, 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 não. Então, o cara vai vir aqui, vai ser um mestre. É um campo. É um campo. É um campo. É um campo. Então, eu sou um fanático de Andoula. Tem uns dois. Você sabe que um dia, você vai Andoula? É, então, nós vamos, vamos lá. Mas ele vai ter uma ideia de Rostaira Nui. É um campo. É um campo. Remy, nós vamos assustar. Você vai lá para você? Você vai lá para o lado? Eu vamo lá da 같아요. Sim. Você vai lá pra você? Você vai lá pra você? Ah, sim, eu vamo muito. Vai, eu, isso estáкая. Não é monuments. É uma perspectiva. Você vai lá pra que conheça. Mutta grassroots né? E agora que você vai lá para uma vidra aí. E quando você vai lá para você, ele vaieder. É um campo lá pra você. Dafauré, você vai vir aqui. Candoiro vai, você vai vir aqui sou vocês. Ok. E vamos lá proline, bem pra você vir aqui, né? E vamos lá pra você nos arrem, né? É o pésico que o pastor agora vai fazer com eles. Para mim e-messar o pastor. Vocês podem lá, transformar os mantelhos. Você, pastor jamais de todos os presentes. O que você vai fazer? No, meu Deus. Eu vou fazer aqui. Você vai fazer aqui, vamos fazer aqui. Você tem no pó, todos vão entrar no фильма, você tem um pediço�o formato complicado de ele. Sim, sim. O que foi em cima? O que foi que você decísse? Sim, as usou muito. Mas como fãsえー, o которой é uma esposa está ali, o que? Sim, cara, o que? Isso não é horrível? Não é horrível Não é horrível Você não vê que há dois Não é horrível Como você morreu? Para tirar o quebra Vamos lá Vamos lá Vem que vamos lá Vamos lá Vamos lá O meu irmão é meu filho É um castelo É um castelo É um castelo É um castelo Mas os jovens vão ver bem Ah, eles vão ver Depois que eu vou ver com os jovens Depois que eu vou ver com os jovens Eu vou ver... É um fone É um fone É um fone É um fone Em fone É um fone Équipe Você vai sources Eu vou não fazer isso É Rémi Covador Não devemos dar o Gaúcho Entra o Graúcho A gente vai falar o Pai A gente vai falar É isso tudo bem Tem uma pergunta que nós falamos Eles disseram que é como se estão aqui Isso é covete Sim É, é que tem aqui, não? Que coisa a gente? fica aqui. Que coisa? Não, não tem nada. A gente já sabe o que tem feito 20 dias. É que a gente? Tem que chegar aqui em casa. O que é isso? Tem que chegar lá. É isso! Que kindem fica. É isso que eu não sei. Eu preciso estar em uma empresa. Antes de ir para você fazer um novo tournagem. Você está no tempo. A Alô do seu dia. Você está aqui desde anos agora. A Cannotira radicalmente. É muito sensível. Tem errado. Aconte-te falando para ominudo na música. Minha cheia. o lugar onde está tudo está aqui é que não tem mais isso ainda não tem mais mas o senhor que a gente tem o senhor é bem o senhor o senhor o senhor não tem que fazer uma decisão em 2023 Mais.. Você vê o tempo, quando você comece.. Você percebe que você já vai embora? Então, podemos falar que você vai dar um pouco deusta. Agora... Agora, vamos dizer que vamos, vamos mentir o cargador É que você vai dar uns traumas, 11 anos de período... Vamos lá, vamos.. Vamos lá.. 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 Vamos lá. Vamos lá.. Eu não sou o Tietê, eu não sou o Tietê, eu não sou o Tietê. É um campeão! É um campeão! Então, eu sou um fanático de Andú, tem um desco. Você sabe que um dia, você tem um Thiot? É um campeão, mas isso é um campeão. Mas tem que ter Tietê na nossa área. É um campeão. Eu acho que nós somos assustados. Você já viu ele para o Bando de Vendice? O que é isso? O que é isso? Você é um bom dia. Sim, sim. Isso é bom, não é isso? É sim, sim. Porque meus filhos não são muito bons. E eles vão ficar com a mãozinha. Eles vão ficar com você. Vocês vão ficar com a mãozinha? Eles vão ficar com o pastor. Eles vão ficar com a mãozinha. Eles vão ficar com o que é isso. É oてvimpo da Scriptures. Sai? Ok, no desafio. Idem o que vocêộs aqui. Mas você esta com deficiando? Mas o que é isso? Você pode ficar com deficiando. Vamos para você passar para isso. Não é, não é, não. Vamos lá, vamos lá. Você vai voltar para estar aqui. Nós vamos atrapalhar o seu parceiro. Pessoas, você vai vir? Você vai me ter tilde. Você já vai fazer isso. Você está prescindo? Você está prescindo o que você quer que você tenha. Você está prescindo. Você pode vir aqui. Por quê? Você está prescindo? Dois? Não, não. Você não está prescindo? Não está prescindo. Não está prescindo. Você não tem que ser bem sentada. pasture o que você quer escolher? é não é só um é só um é só um as carras é o time combina nós os outros os nos amigos Sim. Sim. Com licença de pessoas que não tem alguém. Sim. Então... Sim. É. É. Você viu o tempo? Obrigado. Obrigado. Estou procurando? Obrigado. Obrigado. É. É. Mardí, em dia 17, eu fui para o ensaiado. A gente tem que morrer que o ensaiado, não é ficar mais pobre. A gente não tem mais impar, mas a gente não tem mais de mais à nossa sala. A gente não tem que morrer que o ensaiado, não tem que respeitar a nós. A gente não tem que morrer que o ensaiado, a gente tem que morrer que a gente morrer. Depois, a gente não tem mais para ver com o ensaiado, não vou dizer que eu o que penso 50 bebê só quito bom o télio efter ovтima agora a nossa ordem de torno a atua com a salikito comérimental e venda matiz com v barber com serra a cargela que se vê pode na sexy de tomarar se metrou de lakeanas e que não sei que se batme na lei e te voualar seu 80 o meu o trop fez cja moja a ter feito não vou até brilhoetic você cotere com maca o alcoma eu soubio morroso mona de motos passagemos ela kitou de cima meto a senhão se adequa badier on a tonalho nascido é DREVY TV mas labour como uma trofé por que se batem sou são da repou matou ou Não tenha queобora... Temos no currículo durante a 360 màia Então por este lado ele vai pagar a SICSET Como emosh Por isso aí ele tende Já falarei... Ele liceu Olha essa... Pô café fruto Foi lapa aí E a bater Eladzia. Elazia. 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 Anos. Vamos por lá? Vamos lá. Aqui, 28 anos. Nós estamos aqui com a pezinha. Com o lobo e grava. Meu Deus que a minha mãe rosa são doisAHWA Bem, meu Deus é injustice mas a Pose Stories dos Rodrigues Agora eu estou em addictores Eu vim Muito obrigado Uo ravor praise isolvemos Esse amigo O meu Deus Eu tento dizer wam Sim, muito bom. Tudo bem? Bem... Isso é muito bom. Primeiro, Sito, é bom para nós, é formidável. E o comédia selecionou uma vez mais, é talentueiro. Então, isso é muito bom. Em 2023, é o primeiro dia. Que Deus seja com nós. Então, isso é uma surpresa. Mas... Você vai em 2023, você vai em 2023? Você vai em 2023, não é? Em 2023, você vai em 2023. Eu vou em 2023, minha mãe. É isso é nosso objetivo. É sempre ir em 2023. E para fazer o cinema congolense, eu não diria um brugio, mas eu, eu, meu coração, eu vou em mim. Eu acho que... É muito bom, papa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pai. Bom dia, não tem muito bom. Sim, mas por que não? Sim, mas por que não? Nós estamos acostumados que... com a dramaturgação Poutine... e a escritura... Eu disse que... com a dramaturgação Poutine... e a autoridade moral... Muito bem! Então... nós estamos acostumados? Só um bom estar aqui, exatamente... Assim como já é sempre! Nós estamos acostumados serem frequentos... Nós estamos acostumados... Nós estamos acostumados para que... Mãe analista... Esta vez, ela tenha faturado... e eu ainda mais... A razão por que a gente pode jogar mais ainda mais para os jovens. Obrigado. Obrigado. Meu nome é Dada. Tudo bem? Você tem uma família boa, hein? Você tem um maquillagem? Obrigado. Muito bem. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, 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 muito bem. Tudo bem, tudo bem. Eu tenho uma pergunta para vocês. Temos todos os comentários. Para vocês, vocês podem conseguir melhorar a minha família. A gente quer queira queira. A gente quer queira. A gente quer queira. A gente quer queira. Não, não souvê a vontade de falar. Está tudo bem, ela é a pressão. Está tudo bem. É isso aí, como vocês estão dizendo. Por favor, não está aí? Por favor e não se lembrar? Por favor. Por favor, pai. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, eu não soube. Por favor. Bom, estou com a gente da fé? Uma boa gente por exemplo, eu tenho que fazer o nosso programa. Ok. Depois de uma ataca, depois de uma agressão e tudo. Agora eu tenho que ficar aqui. O appearance é toda a música, viva novamente. A gente pode vir e jogar demais. Não tem muito. o caso de que todos nós estamos filmando. Não, não é. É isso aí? Porque todos nós estamos na igreja, nós temos que ir à Timoteca. É que não a mamãe Maria? Sim. Ah, ok. 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 Cêcho, quando você vive Why apareceuucha de Todos não via tenga pouco tempo. Então, ela tem extrínculo de todos. Quanto é assim? Eu costumava ver aquelas pelas 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 p relativas pelas 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 Liétros, por que lembrando visualmente ensinoui pela… Então, para tirar a leção, para objetificar a Belviti, a Moana Nesco, para fazer o aprendizado. Então, você já pode fazer isso. Para fazer isso. Para fazer isso. Não, você pode fazer isso aqui. 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 Você vai conseguir alguma coisa? Bom, é normalmente, a gente fala na língua de seus pais Quando eu vou escrever a minha resposta, a minha resposta Existem outras coisas que eu vou no sé. Eu não vou dar ideia de uma lógica. Que a gente vai fazer uma lógica! Não é isso aí que é tudo isso que eu acho. Mas pelo público, a família que vocês encontram. Eu não souات a reunião com o Dorati. Não, 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 não. Um abraço. Mas não é só vamos. Porque a gente tem que se filmar em tonheiro. Não, 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 não. Eu sou uma pessoa que me ataca e tem que me ataca se a ataca, e eu fiz uma espécie de pedra, que eu fiz um pedra que eu estava atacando. Eu fui agressivo. Por isso, quando eu fiz um pedra, eu tinha um pedra. Eu fiz um pedra, eu tinha um pedra e o olho. Então, a gente pode nos apos, mesmo para a escritura. Então, eu vou fazer isso aqui. Obrigado. Por isso que eu vou fazer um pedra. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Amém Eu vou te dar um bêbê. É um bêbê. É um bêbê. Eu vou te dar um bêbê. Eu vou te dar um bêbê. Eu vou te dar um bêbê. Eu sou um comédien, para ser um comédien, nós vamos fazer um bom trabalho, nós vamos fazer um bom. Nós vamos fazer um bom comédio. Porque eu sou um bom trabalho de presidencialismo. O projeto é que eu vou fazer um bom trabalho. Tem meu Adem com a� Eu vou sair daqui. Então tê com v Signo an community. Eu tenho um bom trabalho. Eu tenho um bom trabalho. Isso é obrigado. Eu tenho um bom했어요, mais Jesus diesen quem falou, eu tenho um bom trabalho. Eu tenho um bom trabalho A CIDADE NO BRASIL 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 Política é pesa-bouro Macanga feca-pena-bouro Se minha mamãe pesa-bouro Libo sobe a merpesa-bouro Por tempo que a tola Epoca-bouro Libo sobe-bouro Praise the Lord, hallelujah MCJ, Peter, the King Macaveli, Maca Leoni Baloba, baloba, banyo, soba-bamba Baloba, baloba, banyo, soba-bamba Baloba, baloba, banyo, soba-bamba Baloba, baloba, maite ilumau Bamba, 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 bamba Clube la na bango na matoi siro Bamba, 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 bamba Aledubule, etan Se liki imbude naka imbude Madana Eva Baleakim, Mabousa, Kaila Gaba, Mopule Bule, Bule, Toubule, Bule, Bule Bule, Bule, Toubule, Bule Mage Ilunga Bule, Bule, Toubule, Bule Mopule, Bule Ya conani naka politike na balete Politike pesa bule Maka café, kape na bule Se minha ba mama pesa bule Ibo, Sabamere pesa bule Bule, 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 Bule